No final do ano passado, eu construí esse mezanino para liberar mais espaço aqui na oficina. Só que o acesso a ele estava um pouco difícil, porque eu só podia fazer com escada de apoio. Ou seja, logo acumulou um monte de coisa no chão da oficina de novo. E construir uma escada ia ocupar muito espaço. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa escada... dobrável. Eu sou o Felipe Miranda e sejam bem-vindos ao Canal da Poeira. Toda semana, trazendo um vídeo novo para inspirar você. Então, já curte o vídeo e para a oficina! Eu fiz esse projeto no computador, então eu já sabia o tamanho de todas as madeiras. Então, já cortei tudo aqui. Essas aqui são as madeiras que nós vamos usar na estrutura. Eu estou utilizando o pinus, porque é uma madeira leve, barata e bem flexível. Ela precisa ser leve, porque a gente vai ter aquele sistema ali para dobrar ela, levantar e baixar. Isso aí vai dar um certo trabalhinho, vai ficar muito pesado. Temos que usar, então, uma madeira que seja leve para a gente conseguir levantar e baixar isso. Agora, eu vou começar a montar a estrutura. Começando pela parte mais baixa. Então, essas aqui são as estruturas laterais das caixas. da escada, da parte de baixo, que depois, na verdade, vai ser a parte de cima, quando a gente estiver montando elas. Eu não tinha ainda cortado aqui a ponta, para fechar aqui o ângulo, justamente aqui bem rente. Vocês viram ali, então, eu cortando. Eu ainda não vou unir os dois lados, porque eu tenho que movimentar ainda bastante aqui as peças. Meu espaço aqui é pequeno e é mais fácil mover elas assim individualmente. Agora, vamos começar a trabalhar na estrutura, a parte maior, que é a parte que vai ficar embaixo e que vai, então, ter um espaço para o gabinete da impressora 3D. Música 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 Agora, já dá para ter uma noção de como o negócio aqui vai ser grande. O que eu vou fazer agora é prender aqui as dobradiças e depois prender aqui essas duas armações uma na outra. Depois eu vou aproveitar essas duas travessas aqui e isso aqui vai virar uma prateleira. Mais um lugar aí para a gente aproveitar. Pode colocar qualquer coisa aqui. Eu vou colocar um tapume, mas poderia colocar aqui madeira de pallet, por exemplo. Essa é uma forma de dar uma economizada, já que a gente já gastou uma boa graninha aqui nessa estrutura. Música Agora eu vou começar. Eu vou colocar os degraus. Para isso, eu vou botar assim, ó, de cada lado um calço desse daqui e depois eu vou colocar por cima uma tábua. Para fazer o próximo degrau, eu vou usar uma tábua aqui, ó, como espaçador. Vou primeiro fazer todos os furos e depois eu vou vir aqui colocando na nossa estrutura. Música 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 Os degraus aqui como são de pinos. Eles estavam flexionando muito, por isso que eu coloquei essas vistas aqui na frente e agora eles estão bem firmes, não estão movendo nada. A Bosch está trazendo aí para o mercado uma grande linha de ferramentas à bateria, tanto de 12 quanto de 18 volts. Vocês viram eu utilizando algumas aí nesse projeto e o quanto elas foram práticas, porque eu não tive que ficar me enrolando aí com o fio. Mas eu quero apresentar para vocês essa daqui, que é a GSB18V50. É uma furadeira parafusadeira de 18 volts e assim como todas as ferramentas de 18 volts da Bosch, as baterias são todas compatíveis. Ou seja, você pode usar qualquer bateria de 18 volts de qualquer ferramenta, isso aí aumenta bastante aí o seu leque de possibilidades. Em nenhum momento durante esse projeto eu fiquei sem bateria, porque enquanto uma estava sendo usada, a outra estava carregando. Nesse pacote ela vem com duas baterias de 18 volts de 2 amperes hora. Mas se você quiser uma autonomia maior, você pode utilizar uma de uma amperagem maior. Eu por exemplo usei essa Procore de 4 amperes hora. Para vocês terem uma noção, eu comecei usando essa daqui e só quando eu estava terminando de montar os degraus que eu precisei trocar de bateria. A GSB18V50 eu acho que agora é a minha nova furadeira parafusadeira favorita, porque ela é uma ferramenta brushless, ou seja, sem escova de carvão, que dá muito menos manutenção, tem muito mais durabilidade. Só que esse modelo ele tem o mesmo preço de uma com escova de carvão. Outra vantagem do motor brushless é que ele economiza mais a bateria. A durabilidade aumenta em 30% se comparada a uma com escova de carvão. E elas ainda conseguem ser motores menores e mais leves, que é ótimo aí para quem trabalha na marcenaria. Mas essa máquina não foi barateada não. O mandril é metálico, que dá muito mais robustez. Além de ter o sistema ECP, que protege as células da bateria para não estragar ela. E o sistema EMP, que protege o motor de sobreaquecimento. Ela é capaz de furar madeira, metal, alvenaria, porque tem impacto. Além, é claro, de parafusar. Essa máquina aqui, ela é muito versátil. Além de ser boa aí para nós da marcenaria, também é boa aí para instaladores de alarme, instalador de cerca elétrica, para você também furar uma parede em casa, colocar uma bucha, um parafuso. E já que estamos falando de versatilidade, eu recomendo também as brocas Multiconstruction da Bosch. Com ela você consegue perfurar praticamente tudo. Madeira, alvenaria, ladrilho, metal, tudo isso numa broca só. Eu mesmo utilizo muito essa broca quando eu tenho que fixar dois materiais diferentes. Já que ela fura os dois ao mesmo tempo, eu não preciso furar um, trocar de broca e furar o outro. Ela tem a ponta centralizadora afiada diamante, que dá muito mais precisão nos furos. A espiral dela é quádrupla e tem alma, um reforço central para dar mais resistência. E a novidade é esse encaixe hexagonal. Ou seja, agora você vai poder furar também com a sua chave de impacto. Além de também continuar encaixando na sua furadeira, no seu mandril, normalmente. Então essas aí são algumas das novidades que a Bosch está trazendo para o mercado. Esse aí é o resultado. Eu continuo tendo aqui o espaço para colocar o gabinete da minha impressora 3D. Aqui era o lugar dela, então com isso aqui eu consegui aproveitar espaço, porque em cima do gabinete eu não conseguia colocar muita coisa. Aqui, ó. Então eu ganhei mais uma prateleira para guardar material. E aí está ela desdobrada aí, pronta para subir. Ficou muito bom. A única coisa que ainda não está me agradando muito é esse sistema aqui para descer, que ela está muito pesada. Eu gostaria da ajuda de vocês aí para me ajudar a bolar alguma coisa então para descer, então para eu conseguir puxar melhor aqui a escada para a hora de descer. Se vocês querem ver como que vai ficar depois aqui com o gabinete da impressora 3D, me segue lá no Instagram. Por enquanto eu estou com a impressora em casa por causa da quarentena. Não é sempre que eu consigo vir aqui na oficina, então eu consigo fazer alguns projetos de lá. Tem algumas coisas que no projeto ficam muito legais, mas depois que a gente monta a gente vê que não fica tão legal assim. Uma delas foi a largura aqui da escada. Ficou um pouco exagerado. Sinceramente eu poderia ter feito aqui metade dela. Ficaria bom. Ou seja, essa parte aqui de baixo continuaria com essa largura aqui para caber o gabinete da impressora 3D, mas a escada seria metade disso aqui. Daí até nessa outra parte que eu conseguiria fazer um outro sistema aqui para aproveitar e colocar ali umas prateleiras, ganhar mais espaço ainda de armazenamento. E também ficaria mais leve aqui para dobrar e desdobrar. Quem sabe eu faço essa mudança aí no futuro? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Outra coisa também é que o ângulo dela ficou bem agressivo, então quando a gente vai subir aqui, tem que subir segurando aqui, né? Mas quando vai descer tem que descer de costas, não pode descer de frente porque ela não tem como segurar. Ficou mais ou menos, não sei se vocês já foram em algum museu navio, os navios eles costumam ter escadas assim, né? Navios de guerra antigos, caravelas, alguns veleiros também costumam ter esse tipo de escada. O veredito final é que eu gostei, mas dá para melhorar. Talvez eu mudei então alguma coisinha. Agora eu conto aí com vocês para curtir esse vídeo e compartilhar ele com seus amigos. É novo no canal? Se inscreve e clica no sininho para ser avisado de todos os vídeos, vídeos novos que nós temos aí toda semana. Mas por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima! E até a próxima!